Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e, sem enrolação, vamos para as notícias. O ator Felipe Simas pegou Covid no início da pandemia e chegou a um estado bastante grave. Após meses já se recuperou, porém com algumas sequelas. Hoje a vacina já deu uma boa amenizada, nele e em todo o mundo. Mariana Huckman, esposa do ator, contou sobre um perrengue que passou com um dos seus filhos. Vicente, que é o filho caçula do casal de apenas um ano, ficou doente. Nas redes sociais, ela compartilhou um clique com o pequeno e contou sobre como é difícil lidar com esse momento. Apesar de ter compartilhado uma foto sorridente com Vicente, a legenda relatava uma situação bastante difícil. Quando as crianças ficam doentes, eu fico mais forte e, ao mesmo tempo, acabada. Eu não posso fazer nada para passar tudo aquilo para mim. Deus fortalece e eu amo chorar com ele. Sinto uma paz, um abraço e um fortalecimento que não consigo explicar. Ver o filho sorrindo em dias doentes é ver o cuidado de Deus conosco, que, em meio ao caos, vem a paz que excede todo o entendimento. Desabafou. Pois é, gente, o ator é um ator bastante conhecido e é um grande sucesso. Se você gosta bastante dele e acompanha sua carreira desde sempre, deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. Anthony Cher, um dos mais aclamados atores shakesperianos, O preferido do príncipe Charles, morreu nesta sexta-feira, aos seus 72 anos, segundo informou a Royal Shakespeare Company, onde trabalhou por quase 40 anos desde que se juntou à companhia, em 1982. Cher foi diagnosticado com câncer terminal no começo do ano. Seu companheiro, o diretor artístico de Royal Gregory Doran, se licenciou para cuidar do parceiro. Cher nasceu em Capiton, no sul da África, em 49, e militou durante contra a apartheid e o racismo. Interpretou os principais papéis nas peças de Shakespeare, entre eles, performances memoráveis como Ray L.A., Black Rickard III. E provável que nenhum ator de sua geração tenha rivalizado com ele na interpretação de Fawcite ou Sherlock de O Mercador de Veneza. Pois é, gente, o ator era gay e, infelizmente, acabou falecendo e deixou seu parceiro bastante triste. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. E aqui encerramos as nossas notícias. Desde já eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, e, se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho